Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Motomai Temos um quadro aqui chamado Achei Pela Pista Que, né, a gente tá andando aqui, tava vindo dali Aí de repente avistei essa scooter aqui, né Aqui é a Bandit Motos, que já vim fazer vídeo aqui Geralmente eu passo já esperando já pegar uma motinha dessa, uma scooter, ó, GSR 150 E hoje nós vamos falar um pouquinho, né, nós vamos ver de perto esse scooter Suzuki Burgman E, né O objetivo do vídeo é mostrar pra você em detalhes, trazer alguma coisa de pista técnica De repente até pra você que tá querendo adquirir uma moto, uma scooter aí Mais antiguinha e tá querendo ver alguns detalhes, tá Então se você quer ver mais um pouquinho dessa motoca Dessa scooter, vem comigo A linha Burgman chegou ao país em 2006 Na sua versão carburada Essa daqui é o modelo 2015 E esse modelo, ele foi descontinuado em 2019 Porém, aqui no Brasil, lá fora, essa scooter, ela tá todo vapor Tá bom? Então vamos começar dando uma olhadinha de perto aqui, ó Emblema Suzuki Essa versão, o que acontece? Ela já veio um pouquinho diferente da que chegou no Brasil O farol da antiga era reto aqui, né Esse já foi deslocado pra cá A versão anterior, ó, ela vinha com um para-lamas E o pessoal falava que ela trepidava muito, essa já não tem O banco foi remoldado, tá O banco foi remoldado Injeção eletrônica, é claro, o diferencial dela E os retrovisores, esses aqui já vêm mais largos e da cor da moto Então vamos dar uma olhadinha aqui São lâmpadas alóginas Aí na frente, ó Farafuzinho Disco na frente, tá Atrás é a tambor Ela não é ABS Por se tratar até de uma moto mais antiga, 2015 Essa é a scooterzinha, né Descanso central Ela tem kick E ela também tem start Ó Pedal do garupa, tá Descanso lateral E o descanso central Porta-luvas Um ganchinho aqui pra pendurar a bolsa Agora vamos ao painel Painelzinho Painelzinho bem completo E pra época, isso aqui já era um diferencial, tá Ela chegou a liderar o mercado Nessa época ali de lançamento dela Mas depois perdeu o seu posto pra Honda Lead E as mais novas, né Como Honda Elite Amarra New E essas Essas scooters hoje são muito mais atualizadas, né Então a economia delas são bem diferentes Vamos da parte de traseira aqui A parte de Lanterna, ó Traseira Setas Bagageiro Esse bagageiro já vinha nela Tá, ó Burgman e A parte de cromado Tanque de descarga Ó, roda tambor Essa scooter aqui Ela tem 9 cavalos Ou seja Quando ela foi atualizada Que ela saiu de carburada pra injetada Ela perdeu alguns cavalinhos Que ela tinha 12,3 Ela Ficou mais econômica Ó, o ponto reflexivo Tá Parecido com o da IES Ela perdeu Potência E ganhou economia Porém Se comparado com as novas Aí Da concorrência Ela ainda não é uma moto super econômica Né Uma scooter super econômica Então tá aí Dá essa olhadinha aí, ó Então como eu falei O tanque dela É um tanque de 6 litros Já com Com a reserva Ela pesa aí 111 quilos Aí Então a diferença basicamente Da anterior é essa Ó, a parte de Os acabamentos O acabamento Suzuki É um acabamento muito bom Ó Você vê que é um acabamento muito bom É uma pena, né Porque o trio era muito bom, né Intruder e Eze Burgmann Nessa época Eu acredito que hoje Essas Esse trio atualizado Eles iriam fazer sucesso ainda Aí ó, Suzuki Suspensãozinho ali embaixo É isso aí, pessoal Ó E aqui, pessoal É a Bandit Motors Né É É uma Uma Já tem 26 anos aqui Em Nova Iguaçu É uma loja especializada em Suzuki Manutenção Eu vou deixar o contato deles aí Na descrição Pra você tirar qualquer dúvida Se você tiver Alguma moto Suzuki Pode ter certeza que você vai ser Bem atendido Porque é a especialidade deles Aqui embaixo Vou dar uma olhadinha aqui embaixo Ó Ah, pessoal Inclusive Essa daqui Ela tá à venda Ela tá à venda Também não vou botar o preço Que eu não sei Se a moto já vai ser vendida Né Vou deixar o telefone deles Na descrição Pra você poder ligar Tá Então vamos ver aqui Aí, pessoal Mostrar pra vocês aqui A questão do espaço Ó Porta-luvinhas Né E aqui também O banco Banco Vamos abrir o banco Ah, o banco abre aqui Diretamente aqui Aí, ó Espaço pra um capacete Né Uma bolsinha Algumas coisinhas E vamos ligar ela, né Vamos finalizar aqui Pra gente poder ouvir O barulhinho desse motor Aí, ó Ó o barulhinho do motor Sereninho Top, hein Ó Botoeiro Tudo no seu lugar Buzina Seta Farol alto Farol baixo Ativação de farol Start Kick Ó, silenciosa Moto muito boa Está à venda 29.000 km 29.000 km aí, galera Pessoal, eu não tô Eu não sou o vendedor Não sou o vendedor A proposta é mostrar em detalhe pra você Muito bom Pro quadro de Achei pela Pista Só que a gente calhou da moto pra venda Então aproveita aí Dá uma ligada aí pro pessoal na descrição Se você estiver interessado Então, pessoal Muito obrigado por vocês ficarem até aqui E Valeu Tchau 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 Tchau